Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas E dando continuidade àqueles 12 livros que eu tenho que ler nesse ano Que eu sei que eu não avancei muito Eu finalmente li O Ayako, do Osamu Tezuka E é difícil falar dele, porque ele é uma obra muito diferente de tudo que a gente conhece do Tezuka Ele é uma obra quase como uma peça literária mesmo E ele tem algumas particularidades, seja tanto de estética quanto de narrativa Que são muito diferentes de tudo que a gente está acostumado a acompanhar em mangá E lembra bastante um pouco quadrinhos um pouco mais americanos No sentido de que ele tem uma história sem elementos de sobrenatural Ele tem uma história que é muito mais focada em uma coisa mais terrena, mais pé no chão Ele é muito diferente e qualquer coisa que você tenha lido antes do Tezuka Tenha tido contato anteriormente, não te prepara para a incrível porrada que é essa obra Dando um pouquinho de contexto, o Ayako foi escrito entre 72 e 73 Ele saiu na Big Comic, que era publicado pela Shogaku-kan E o Tezuka escreveu ele numa época em que ele já era um incrível mangaka Ele já tinha um grande histórico de obras de sucesso E nessa época, meio que os outros, os mangakas mais novos Uma galera que estava entrando no mercado Olhava o Tezuka quase como um pouco de Ah, aquela pessoa velha Ou aquela pessoa que já não tem uma relevância no mercado atual Tem um passado muito grandioso Mas não tem uma contemporaneidade E aí o Tezuka, que era uma pessoa que Cada vez que ele era muito pressionado, ele só trabalhava mais ainda sobre aquilo Ele decidiu escrever uma história em que ele conta a vida no Japão pós-guerra Então é uma obra que vai tratar bastante de pós-segunda guerra mundial Através dos olhos de uma família eritocrática bem japonesa Então eles tinham uma estrutura cultural ali dentro daquele núcleo familiar Bem tradicional, é uma família que lutava um pouco contra as mordenidades que estavam ocorrendo Essa família, a família Tengue E eles eram donos de terra, né? Então eles tinham uma vasta extensão de terra E o livro se começa com o retorno do Jiro Tengue Que é o filho que foi pra segunda guerra mundial Ele volta completamente desacreditado pela família Porque ele sobreviveu à segunda guerra O que, em teoria, seria uma desonra para a família dele, né? Para os Tengue O irmão mais velho dele, o Ichiro, era quem iria fazer herdar tudo aquilo do pai A gente tem uma irmã mais nova, que é a Naoko E a gente tem um... Na verdade, o Jiro é meio que o filho do meio, né? Então a gente tem o Ichiro, que é o mais velho O Jiro, aí tem a Naoko E aí tem o Shiro Que o Shiro é aquela criança meio gênio É difícil explicar Ele é muito inteligente, ele é muito bem articulado Como ele tem 12 anos Ele meio que... Ele consegue dialogar melhor com as mudanças que estão ocorrendo no Japão Então ele tem uma visão diferente dos irmãos mais velhos E aí a gente tem a pequena Ayako E aí a gente tem a chegada do Jiro E o Jiro, ele meio que... Ele tenta apresentar para o leitor Um contexto de como a família dele é estruturada, né? O pai dele, que é o Sakuemon Ele é o Sakuemon Tengue Ele é o grande patriarca E ele meio que... Não consegue aceitar que os tempos estão mudando Então no período pós Segunda Guerra Mundial Tem toda uma construção, já nos primeiros capítulos Em que o Jiro explica um pouco sobre as forças de ocupação Ele explica um pouco também sobre a reforma agrária forçada Que estava ocorrendo no Japão naquela época É uma obra também que vai tratar sobre o avanço da Ayakusa moderna Sobre como as forças de ocupação eram corruptas Como o governo do Japão foi corrupto por conta dessas tropas Então ele mescla muita coisa histórica Ao mesmo tempo em que ele faz uma construção de uma família tradicional, né? Uma trama familiar E aí começam as coisas estranhas a aparecerem na história dos Tengue A Ayako, ela é uma das características que o Tezuka já deixa bem na nossa cara Ela... os ideogramas que compõem o nome dela Já também podem ser lidos como estranha E o Jiro já tem... logo que ele retorna ao Japão A Naoko conta pra ele que a Ayako é filha do pai dele Mas não é filha da mãe dele E aí o Jiro ficou meio perturbado com aquilo Sem entender o que estava acontecendo com a família dele Acontece que o irmão dele, o Ichiro, meio que fez um acordo com o pai De que ele cederia a esposa pro pai se deitar Se o pai não tivesse a promessa de que ele seria o herdeiro de todas as terras Então a gente já tem essa corrupção familiar, né? Dentro dos Tengues E a gente tem aqueles diversos núcleos secundários Então a gente tem um tio que é médico Que vai aparecer algumas vezes A gente tem os amigos da Naoko E cada membro da família é uma faceta diferente do que está acontecendo com o Japão Enquanto o Sakuemon e o Ichiro são mais aquele Japão que não consegue aceitar as mudanças que estão ocorrendo O Jiro é mais um cara vendido às forças de ocupação A Naoko, ela se envolve com os partidos políticos Então a gente tem também uma forte presença da história dos partidos socialistas no Japão Qual foi o desempenho deles, como eles foram refachados pelo governo e pelas forças de ocupação E o Shiro, nesse primeiro etapa, ele é a criança que observa tudo E tenta se adequar tanto à família quanto aos novos tempos Uma coisa interessante da gente notar É que a Yaku, além da história da família Tengue É muito sobre a Yaku em si Ela começa como uma criancinha A história vai se desenrolar por muitos anos na família Tengue Até ela chegar à vida adulta E por algum motivo Eu vou tentar dar um mínimo de spoiler A Yaku acaba sendo julgada pela família Tengue A viver no subsolo de um porão E ela vai passar ali a infância e a juventude E isso, obviamente, vai trazer pra Yaku uma série de problemas psicológicos Seja de medo do que tá lá fora Seja de não conseguir se relacionar com as pessoas E quando a sexualidade dela aflora Ela meio que é uma personagem disruptiva Porque, apesar dela não entender o que ela tá essencialmente fazendo Ela é uma personalidade de sexualidade bastante fluida Então se ela se sente interessada e desejada Ela se entrega sem nenhum problema àquela pessoa Meio que a família vai se separando A gente tem a Yaku presa no subsolo O Jiro que, por conta dessa interação dele com as forças de ocupação Ele vai precisar fugir em determinado momento A Naoko que, por conta da participação dela Ela, né, em organizações políticas, socialistas Também ela precisa ir embora E aí você vai vendo a família se fragmentar Não tem um único narrador A Yaku, ele tem diversos narradores Então, conforme a história vai avançando Você vai vendo um trechinho da história de cada personagem Os personagens, eles vão embora e voltam anos depois Ele é contado em três partes Então, é quase como se fosse a infância da Yaku O período que ela ficou presa E o período que ela conseguiu sair E como isso impactou na vida dela E toda essa construção histórico-social dentro do mangá Acaba impactando bastante na narrativa E no modo como a família Tengue vai se desestruturando e se desfazendo Bom, essa edição que eu tenho aqui 720 páginas Está saindo pela editora Veneta E ela é muito interessante porque Primeiro ela tem um pós-fácil do próprio Tezuka E também ela tem um prefácio maravilhoso Que dá bastante contexto social de quando o Tezuka escreveu essa obra E uma coisa curiosa é que, na verdade, tem dois finais Existe o final que saiu na época na revista E existe um final reescrito Que foi o que o Tezuka meio que deixou canônico Quando saíram as edições finais Os volumes únicos e tudo mais É a primeira vez que a gente tem a Yaku com os dois finais Eu, particularmente, prefiro o final realmente que o Tezuka escolheu Não o que ele publicou na época da revista E é bastante curioso você ver que, naquela época, o Tezuka meio que já tinha Essa coisa de modificar a própria história Ou alterar alguma coisa É bem curiosa essa faceta E é uma edição bonita, capa dura Não tive nenhum problema É pesado pra caramba, tá? Então não é algo que você vai levar na mochila pra ler no ônibus, por exemplo Mas com relação à leitura A leitura é uma obra rápida Então você consegue passar pelos capítulos muito rapidamente Porque existe uma fluidez no texto A arte é muito bonita e bastante realista também Então não tem muitas coisas caricatas, nem nada do jeito É uma coisa bem realista que o Tezuka fez nessa obra Os cenários são fenomenais, principalmente os do último trecho, o do final realmente É uma cena muito bonita por si só É uma obra de grande valor Não só pelo material, pelo produto em si Mas por tudo que ela carrega Por trazer essa faceta diferente do Tezuka Por mostrar uma grande história familiar Que pode ser contada não apenas na literatura Não apenas no cinema Mas também através de mangá Bom, essa edição é da editora Veneta Ela saiu em 2018 Ela tá saindo entre um valor de R$ 139,90 E se achar algumas promoções Pra uns R$ 85 Ela tem 720 páginas E além de tudo tem pós-fácil do próprio Tezuka Tem dois finais Então é uma obra bastante completa Um adendo é que Pra poder fazer esse vídeo Eu fiquei bastante curioso sobre o contexto e tudo mais Então eu peguei pra ler alguns trechos de A Ati do Osamu Tezuka O Deus do Mangá Que é da Ellen McCarthy E ele é publicado pela Mythos Editora É uma edição linda O tamanho é um pouco proibitivo Mas é capa dura, cheio de detalhes, colorido Então vale muito a pena pra quem quer conhecer a história dele Bom, eu vou deixar o link Pra quem se interessou, quiser comprar Dos dois livros, tanto do Ayako Quanto da história do Osamu Tezuka Lembrando que você comprando pelo meu link da Amazon Você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai ajudar o canal E vale muito a pena Tanto a Ayako quanto a história do Osamu Tezuka Eu acho que Pra quem já leu Osamu Tezuka Pra quem conhece as obras do Osamu Tezuka É muito importante ler Ayako Por causa da ruptura com que a gente imagina dele Pra quem nunca leu nada do Tezuka E às vezes tem aquela imagem Só daquilo que é mais mainstream dele É muito importante também ler Ayako Porque é engraçado Não é que a Ayako seja importante por ser do Tezuka A Ayako é importante por ser uma grande obra de literatura Familiar Em forma de mangá Bom, e esse foi mais um dos 12 livros Que eu tenho que ler pra 2019 Que eu estou bem atrasado Mas não se esquece de dar uma olhada Nos vídeos recomendados do canal Que ficam aqui do meu lado direito E pra acompanhar o canal E saber se eu vou conseguir terminar os 12 livros Se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo De mais a mais é isso E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau